E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? BANGE! Dessa vez no aplicativo Destiny 2 Companion, vamos ensinar você como adicionar um amigo, hein? Um guardião, bora lá? Então eu vou tentar burlar! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Já com o aplicativo aberto, tá vendo aqui embaixo? Ver lista de amigos da BANGE. Vamos lá? Ok. Aqui está os meus amigos que eu tenho no momento. Em cima do lado superior direito, adicionar amigos. Então pessoal, aqui você pode importar os seus amigos da PSN, ok? Ou aqui adicionar os amigos diretos da BANGE, beleza? Deixa eu ver aqui embaixo. Nenhum pedido de amizade enviado. Ok, vamos voltar. Aqui embaixo nos meus amigos a gente pode estar inspecionando os nossos amigos, né? O ranking que ele dá. Olha aqui o ID do fantasma. The Jazz 70. Hashtag 2638. De Jazz. De Jazz. É, olha. Ele joga com o Caçador, com o Titã e com o Arcana. A pontuação dele... A luz dele é alta, hein? Ó, bacana. Aqui dá pra ver o clã que ele faz parte. O ranking sazonal dele. O selo e o histórico. E o histórico de jogos, né? Muito bacana. É isso aí pessoal. Muito simples, fácil e rápido de adicionar amigos no aplicativo Destiny 2 Companion. Beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, inscreva no canal. É nóis, Alain. PlayStation. Que? Band. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.